É o parceiro aqui marrindo, chegando tudo Mas ela veio me enxergando, enxergando o saco Perguntando quem é essa coroa aqui Mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu dou? Vem que se nada sai, vem que se nada sai Vou te explicar E é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder O nome é minha namorada Mas quando ele fala 51 O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas palavras E eu não passo com você O nome dele é Gordinho Gordinho dos teclados Gordinho Vai Charles